A Organização Mundial da Saúde disse nesta segunda-feira que o direito ao protesto e a liberdade de expressão contra as restrições para conter a pandemia devem ser respeitados desde que isso seja feito de maneira segura e pacífica. O diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que as pessoas estão frustradas e todo mundo quer voltar a uma vida normal. O comentário se dá em um contexto de alta de manifestações na Europa contra as restrições impostas à liberdade de movimento e reunião, principalmente na Espanha, onde foram registradas cenas violentas. Ryan também acrescentou que o povo tem o direito de questionar as medidas tomadas pelos governos, mas disse que o ideal seria um canal de diálogo para que as decisões sejam consensuais.